Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui no título, vai ser uma transformação aqui no quarto dos meus pais. Eu vou mudar essa parede aqui, vou tirar esse papel de parede, vou colocar um outro papel de parede novo e fazer aí também uma coisa diferente que está super em alta agora. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que está ainda assistindo, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificação sempre que meu vídeo for o ar. Deixe também aqui o seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Bora lá? Vou começar a explicar para vocês o que eu vou fazer aqui. E eu sei que vai ter muita gente falando, não tira não, está tão bonito. Gente, realmente esse papel de parede é muito bonito, dá pena de tirar, mas chegou a hora de dar tchau para ele. Já é um papel de parede que está aqui há uns 3 anos mais ou menos, acho que, se eu não me engano, eu coloquei ele em 2017 ou 2018, então tem 3 para 4 anos. E chegou a hora, como eu falei para vocês, de tirar, renovar, colocar algo mais bonito, mais moderno, atualizar. É sempre bom mudar, quando a gente pode, é sempre muito bom estar mudando. Então, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ele está perfeitinho, tá? Ele não está nada ruim, nada demais, tá? Está perfeito aqui na parede. Esse é um papel de parede que eu comprei em uma loja aqui no Rio de Janeiro. Quem conhece a loja é chamada Amigão. Ele foi bem baratinho o rolo, acho que foi R$19,99 cada rolo. Então, foi bem baratinho e a qualidade dele não é muito ruim, não. O único problema é que dá para ver aqui, sabe? De pertinho, você consegue ver a emenda de um papel de parede e do outro. Mas, fora isso, ele está perfeito, tá? Esse aqui, esses risquinhos aqui, foi que eu já comecei a fazer algumas marcações aqui para a nova mudança que vai ter aqui nessa parede. Então, eu comecei a fazer uma marcação com lápis, mas se você passar o dedo, sai. Não vou passar agora o dedo, que não é o caso, porque eu quero deixar aí marcadinho certinho. Então, eu vou começar a tirar ele. O primeiro passo é fazer a retirada do papel de parede. Acredito eu que seja uma coisa fácil de fazer e acho que não vai danificar a parede. Vou mostrar aqui para vocês também, passo a passo, tirando. Mas, acredito que não vai danificar, não, tá? E aí, vou mostrar para vocês o papel de parede novo que eu comprei, que já está até aqui no chão. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. E o escolhido foi esse aqui, ó. Esse papel de parede de granilite, que está super em alta agora nessa estampa. E, gente, eu escolhi dessa vez um papel de parede neutro, um papel de parede que não tivesse desenho. Porque o papel de parede assim, ó, com desenho, é muito mais difícil a aplicação dele. Esse aqui, por exemplo, eu não consegui colocar ele sozinha. Eu tive que chamar um profissional para ele poder aplicar. Porque você tem que casar certinho um desenho com o outro. Então, é mais difícil. Então, dessa vez, eu resolvi comprar um assim que não tenha desenho. Então, não tem erro para aplicar. Pretendo aplicar sozinha. E, se Deus quiser, vai dar certo. Vocês vão ver aí ao longo desse vídeo. E também escolhi uma cor neutra. Porque aí eu posso fazer várias camas postas de várias cores, de várias finalidades, que não vai influenciar em nada. Porque papel de parede assim, ó, com cor escura, ele te limita muito. Aqui, por exemplo, eu não consigo fazer uma cama posta de uma outra cor. Como, por exemplo, um vermelho, né, rosa. Eu acho que não combine. Não combina, né, na verdade, com o papel de parede. Então, a gente só aprende errando mesmo. Então, nesse segundo, eu decidi comprar um assim, uma corzinha mais neutra. Essa aqui é a marca dele. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Amigold. E esse é o tamanho dele. 60 centímetros por 5 metros. Ele é bem grandão, ó. Está bem aqui, tudo escrito para vocês certinho. Esse é o modelo dele. Paguei, acho que foi R$29,99 em cada rolo. Pelas minhas descontas aqui, eu vou precisar usar três. Na verdade, dois quase que dava. Mas faltou só 30 centímetros. Então, por 30 centímetros, eu tive que comprar um terceiro rolo. Então, vai sobrar, vou poder fazer aí, aprontar em um outro cantinho, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha, gente, como vocês viram aí, já finalizei, tirei todo o papel de parede, e aqui, ó, essa parte, a gente não pintou mesmo, porque sabia que ia vir ele papel de parede, então acabou não pintando. Mas agora, pra ficar uma coisa bacana, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar de novo, por mais que vai vir o papel de parede novo ali, eu vou pintar só pra ficar direitinho, né, pra quando futuramente, se for tirar, não vai precisar pintar a parede. O papel de parede, ele não tira a tinta, tá? A tinta tá aqui, ó, perfeitinha, e não fica também a cola, tá? A parede tá aqui perfeita, só que ocorreu imprevisto. Ali naquela parte ali de baixo, ó, tava úmido, sabe? Teve alguma infiltraçãozinha ali. Então, naquela parte de baixo, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar uma massa, esperar ela secar, lixar, pra poder vir com a tinta e pintar. Então, eu vou pintar essa parte aqui, pra ficar tudo igual, e essas daqui, onde que eu vou ter que emaçar. E aqui, ó, tá o papel de parede que eu tirei. Todo o papel de parede tá aí. Eu pensei que fosse um pouquinho mais fácil, hein, algumas vezes que rasga, e acaba dificultando um pouco mais. Mas, ó, tirei tudinho. Tirei também ali as capinhas, né, de todas as tomadas e tudo mais, pra depois prever com a pintura e com o papel. Tirei também ali, ó, do ar-condicionado. E agora, vamos continuar. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E como vocês viram aí, eu comecei a emaçar, já terminei de emaçar, na verdade. Foram só algumas partes. A massa ainda está molhada, né, tem que esperar secar. Acho que só amanhã que eu vou conseguir lixar direitinho, pra depois pintar. Mas aí eu vou adiantando outras coisas. Vou começar a isolar aqui, essa mesinha de cabeceira. Ela pode tirar, né, só de parafusar ali na parede. Mas eu preferi não mexer nela e deixá-la aí. E, ó, ali também, né, vocês viram que eu passei a massa. Aqui em algumas partezinhas, ali onde que estava o furinho de um prego, segurando o de Minas Gerais do Santo. Então, vou fazer outras coisas pra adiantando. Vou isolar ali e acho que vou... Ah, tem que isolar também o ar-condicionado ali pra começar a pintar. E é isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa fita que eu uso pra pintura, né? Pra poder demarcar o local que eu tinha que pintar, né? Dali pra baixo eu tinha que pintar, dali pra cima vai vir o papel de parede que já já eu vou começar a instalar. Isolei também uma mesinha de cabeceira, coloquei também uma fita nela. Aqui é branco, com branco não dá muito pra ver, aqui vocês conseguiram ver, tá vendo? Pra não pintar ela. 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 For another time For another For another E como eu falei pra vocês Esse aqui É o rodapé Ou o rodameio Que eu comprei pra fazer aí Essa parede Né? E ele veio assim, ó Embaladinho Aí o vendedor me mandou de brinde Essa cola aqui, tá? Essa Essa partezinha que serve Pra você cortar, né? Quando você vai fazer Como é que eu posso dizer? Quando vai ter Um Lzinho Aí você corta, né? Aí você corta, né? Tendo como base Essa peça E também me mandou, ó Um estilete Achei bem legal Porque eu comprei uma quantidade boa Então ele me mandou Esses três brindos Eu comprei E eu tô, gente, de 14 metros, tá? Desse rodapé O rodameio De EVA E ele é autoadesivo E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Também É que, olha só, gente Como eu já falei anteriormente Ele é autoadesivo, olha Só você tirar Esse papelzinho de trás Que ele cola na parede Então não tem necessidade de usar cola E tudo mais O vendedor me mandou, né? De presente Comprei pra vocês Essa colinha aqui Mas acho Que não seria pra colar ele, não Porque Ele colou super bem Também na parede, né? Que ele aderiu fácil Com facilidade Não sei em outro material Mas aí já fica uma colinha aqui, ó Pro que eu precisar E essa foi a parte que sobrou Sobrou Deve ter sobrado um metro e meio aqui Eu vou aprontar Depois em outro cantinho E claro que eu mostro pra vocês E esse é o resultado Aqui, olha Da transformação no quarto dos meus pais Como vocês aí acompanharam de pertinho Junto comigo Gente, aqui eu decidi fazer Uma cabeceira Pois erri Que tá super em alta agora E aí eu coloquei isso na cabeça E fiz Vocês viram, né? Que eu fiz com aquele rodapé De EVA Alto adesivo, né? Que é super fácil A aplicação dele Mas, né? O original Vamos dizer assim As pessoas fazem Com madeira mesmo Ou então pode fazer também Com gesso Né? Com essas Esses negocinhos de gesso Aqui eu fiz De EVA Que foi uma opção Mais em conta Na minha opinião E também mais prática Sem fazer sujeira nenhuma Né? Pintei aquela parte ali De branco Né? Que as outras paredes Aqui do quarto São de outra cor É tipo um 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 begezinho Chega a ser um bege Eu esqueci o nome Dessa tinta aqui Mas depois se eu lembrar Eu falo pra vocês Aí então nessa parte Eu coloquei branco Pra combinar com Com o Boiserie E na parte de cima Eu fiz a aplicação Desse papel de parede Que na minha opinião É muito lindo É um papel de parede granelite Eu acho que ele de perto É mais bonito ainda Dá pra ver os detalhes Dele melhor De pertinho Olha só Que coisa mais linda Que também tá super em alta Né? Agora É o granelite Aí aqui eu coloquei De volta O Divino Espírito Santo Que estava antes Coloquei ele certinho Ali Tentei medir ele Bem no meio Centralizado aqui Aqui futuramente Eu quero fazer Comprar na verdade Uma outra cabeceira Isso aqui já é Uma cabeceira em si Né? A cabeceira Boiserie Como eu falei Mas eu quero comprar Uma cabeceira mesmo É bem parecida Um modelo bem parecido Com o do meu quarto Quem não viu Tem um tour aqui No canal do meu quarto Corre lá pra ver Quero colocar Uma outra cabeceira aqui Ó Por cima Acho que vai ficar bem legal Cinzazinho assim Acho que vai combinar Troquei também Aqui a roupa de cama Coloquei capas De almofadas Novas Que eu comprei Num site Foi super baratinho Gente O conjunto Essas quatro capas De almofada Saiu por R$24,99 Preço muito bom E olha só Elas são lindas Lindas, lindas, lindas Fiquei apaixonada Por essas capas De almofada E já estreiei elas Aqui no quarto Da minha mãe E do meu pai E olha só Como é que ficou Gente Ai, gostei muito Do resultado Esse papel de parede Como vocês viram Foi super fácil A aplicação dele Não teve muito mistério Tá A única coisa Que eu percebi Agora depois De aplicado É que se por exemplo Eu ligar aqui A luz Né Ou então Vindo um sol Mais forte Ele fica refletindo No papel de parede Porque ele não é um papel de parede Fosco Tá Ele é brilhoso Ó Vocês estão vendo aqui Ó Ele é brilhoso Tá Então pra foto Assim, né Fica aparecendo Aí tem que ser Com a luz apagada E não tendo muito sol Pra ficar uma foto Mais bonitinha Tá vendo Porque ele é bem brilhosinho Mais do mais Eu gostei bastante Do resultado E acho que eles vão gostar também Tá Eles ainda não viram não É surpresa Eles vão ver aqui Junto com vocês Nesse vídeo Ó Como é que ficou A cabeceira Cabeceira não, né A mesinha Lateral Mesinha de cabeceira Eu deixei a mesma Continua a mesma Que ela é branquinha Combinou Né Ela é muito bonitinha Continua aqui a mesma Ó E ficou assim Ali onde que tem Um pontinho ali De luz Eu fiz o recorte Ali, ó E ficou direitinho Então é isso, minha gente Ó O resultado aqui Dessa mini transformação Algumas coisas Como falei pra vocês Eu vou mexer Quero colocar uma cabeceira ali Quero colocar também Um tapetezinho novo Olha o sol entrando Quero colocar um tapetezinho novo Pra combinar Mais do mais É isso Ah, também tava pensando Em colocar Aqui Uma Tipo uma Uma lumináriazinha Com uma mão francesa De pinos Aqui assim, ó Já que cada lado Tem uma tomada Pra ligar Naquele lado também Tem uma outra tomada Acho que ia ficar legal também Mas aí Todas as mudanças Eu vou aqui Mostrando pra vocês E eu espero que vocês Tenham gostado De acompanhar aqui comigo Toda essa transformação Com uma transformação simples Gastando bem pouquinho Eu só gastei com papel de parede E com aqui Essa moldura de EVA Eu vou até depois fazer O cálculo De quanto que eu gastei Mas foi menos de 200 reais Eu consegui Transformar aqui Esse ambiente Deixar uma carinha nova Espero também Que sirva de inspiração Aí pra vocês fazerem Na casa de vocês Então quem gostou Deixa seu like Escreva aqui Seu comentário Deixe seu comentário Que você gostou Sugestões De que eu posso fazer Tá bom? Um beijão, gente E até o próximo vídeo Se Deus quiser